Oi gente, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como se faz essa carteirinha aqui com três divisórias muito fácil, muito rápido, super econômica, dá para vender, ganhar um dinheirinho extra, tá bom? E ela fica essa coisa mais fofa que vocês estão vendo aí. E para começar, eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Gente, eu comecei a fazer com esse fio aqui, ele tem as características aqui embaixo, no bloco de informações, agulha 3,5, dá uma olhadinha aí embaixo, tem tudo para vocês, todas as informações. E a gente começa aqui fazendo um nozinho. E vamos fazer um total, gente, aqui de 60 correntinhas, tá? Para a gente ter essa carteira aí, que já já eu vou dizer o tamanho dela para vocês. Fiz aqui as 60 correntinhas, tá aqui, ó. E eu vou começar a trabalhar essa alcinha de trás aqui, ó, tá? Então, eu venho aqui, ó, nessa primeira alcinha aqui de trás e faço um ponto baixo. Agora, eu venho, pego a próxima alcinha, ó, dá para ver direitinho, né, gente? Essa alcinha de trás aqui das correntinhas, olha. Parece difícil localizar, mas não é não. Depois que vocês se acostumam, é rapidinho. Ó, essa daqui. E a gente vai fazendo pontos baixos. E se você gosta desse tipo de vídeo, ó, já clica em gostei aqui embaixo, deixa o seu like para eu saber e fazer mais vídeos como este, tá? Olha só a correntinha aqui. E a gente está pegando só a alcinha de trás. Fiz toda a carreira, tá aqui, ó. Faço uma correntinha e viro o trabalho. Vamos para a segunda carreira. Agora, para a segunda carreira, a gente faz ponto baixo normal. A gente vai pegando, ó, essa alcinha aqui da frente mesmo. Essas duas alcinhas aqui. Que é o que a gente normalmente faz, né? Então, ó, vamos seguir toda a carreira fazendo pontos baixos. Eu vou seguir até o final. Ó, vou mostrar o último pontinho para vocês, ó. Pega essas duas alcinhas aqui do final. Tá vendo? E faz um ponto baixo. Só isso, gente. Essa carteirinha é toda feita em pontos baixos. Bem facinho. Faço uma correntinha. E vou virar o trabalho. Agora, eu vou continuar fazendo pontos baixos, ó. A parte desse segundo buraquinho aqui, ó, do segundo pontinho. Eu continuo fazendo meus pontos baixos. Só que agora, eu vou fazer um total, gente, de 14 carreirinhas, tá? Eu troquei agora para o fio rosa. Não se assustem, tá? Mas é o mesmo tipo de fio, só muda a cor. Porque eu vi que o fio verde não ia dar para fazer. Tinha muito pouquinho. Bom, aqui, eu fiquei com 7 centímetros fazendo as minhas 14 correntinhas. Aí, eu faço uma correntinha para a próxima carreira. Viro o meu trabalho. E agora, gente, eu vou fazer somente 20 pontos, tá? Então, ó, venho aqui, no segundo, já faço um ponto baixo. E contando com a minha correntinha do início, eu só posso fazer 20 pontinhos aqui. Eu tenho um total aqui, gente, de 60 pontos. Então, eu dividi em 3 partes. Então, uma delas tem 20 pontos. E eu vou seguir fazendo aqui 30 carreiras, tá bom? É só fazer esses 20 pontos baixos até subir 30 carreirinhas. Ó, vou mostrar aqui como que eu viro e continuo trabalhando. Vou medir agora tudinho para vocês. Assim, eu tenho 35 centímetros, aproximadamente. Assim, eu já tinha medido para vocês. Eu vou mostrar aqui de novo. Tem 7. Aqui, eu tenho um total de 22 centímetros. E aqui, ficou com 11 centímetros. A partir dessas medidas, vocês podem fazer com qualquer fio que vocês tenham aí, tá bom? É só seguir essas medidas. Gente, eu vou dobrar ela assim e assim. Essa carteira é a coisa mais fácil que tem. É só fazer as dobras direitinho. Vou prender com o marcador aqui nessa pontinha, para ficar tudo no lugar direitinho. E vá me contando aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Aqui no canal, gente, tem roupas, acessórios, bolsas, calçados, chapéu. Tem muita coisa, viu? Vestidos, casacos. Tem muita coisa em crochê. Dá uma olhadinha aqui embaixo, na playlist crochê. Aqui, vai abrir vários vídeos para vocês se deliciarem aí pelo canal. Bom, eu estou fazendo só a dobrinha, né? E estou prendendo aqui com o marcador, para ficar tudo no lugar direitinho. Para a gente começar a costurar isso aí. Já fechei essa parte daqui. E agora, eu vou arrematar o meu fio aqui, né? É no cantinho. Olha como é rápido, gente, fazer essa carteirinha aqui. Deixei bastante fio para a gente costurar. Que deve ter, assim, tipo uns 40 centímetros de fio. Tá? E aqui, eu vou dar o meu nozinho. Dou o meu nozinho aqui. E agora, eu vou dobrar. Vou dobrar essa parte aqui, ó. Ah, Helen, como é que eu faço para eu saber até onde eu dobro? Você vai contar a quantidade de carreiras que tem aqui nessa parte. E você vai dobrar para ficar com a mesma quantidade de carreiras. Para ficar tudo igualzinho. Bem aqui. E aí, você prende. Prende com o marcador. Aí, eu vou prender aqui os dois lados. Para ficar tudo no lugar. E não se movimentar na hora que eu for costurar isso tudo aí. E eu vou mostrar para vocês como é que se costura. E para você que também gosta de artesanatos com reciclagem. Aqui no canal tem bastante coisa. Arrasta a tela para baixo aí. E entra nas playlists que eu deixei para vocês. De artesanato com reciclagem. Tem também costura, viu? Aqui no canal. E para você que quer adquirir as peças que eu produzo por aqui. É só entrar na minha lojinha lá no Shopping. O link da minha lojinha está aqui embaixo no bloco de informações. Todos os trabalhos que eu tenho feito aqui. Ultimamente, eu tenho colocado lá na minha lojinha. Tá? Para vocês adquirirem aí. Quem estiver interessado. Gente, eu botei numa agulha de tapeçaria o meu fio. E vou começar a costurar. Nesse iniciozinho aqui, eu dou dois pontinhos. Para ficar bem apertadinho. E não soltar. Não afrouxar. Tá? Vou tirar aqui o marcador. E vou continuar costurando. Costura comum. Só que a característica principal aqui dessa costura. É que eu pego, olha. Só as alcinhas de fora. Tá? Então, eu vou aqui, olha. De cada lado. E pego aqui, olha. Essa alcinha aqui de fora da correntinha. E essa outra de cá. Então, eu vou costurando assim. Até chegar ali no final. Simplesinho, né gente? Não tem nenhuma dificuldade. Essa agulha que eu estou usando é uma agulha de tapeçaria. Que é uma agulha mais grossa. E não tem ponta. Mas você pode usar qualquer agulha que você tiver. E deixe que passe o teu fio. E é só isso. Olha. Pega a alcinha de fora. De lá. E a alcinha de fora. De cá. E vai costurando. Costurando. Bom. Já costurei esse lado. Agora eu vou passar o meu fio aqui por dentro. Até chegar desse lado de cá, gente. É só passar assim, olha. Entre os pontinhos aqui pela parte interna. Para não aparecer o fio. E vai passando assim devagar com a agulha. Olha. Bem simplesinho, tá? Não tem nenhuma dificuldade não. Isso é só para a gente não ter que ficar. arrematando, dando o nó toda hora. Então, tem essa necessidade. Você vem, passa o fio direto aqui por dentro. Dentro do pontinho. Também não vai aparecer lá dentro. Vai passando aqui entre os pontos. Até chegar lá na pontinha. E olha, gente. Se vocês conhecem pessoas que gostam de trabalhar com crochê. Que precisam ganhar dinheiro aí. Manda esse vídeo para essa pessoa. Vamos compartilhar essa ideia. E vamos ajudar nossos amigos, né? Se você não sabe fazer, mas acha legal. E conhece pessoas que gostam. E que sabem fazer. Manda esse vídeo aí. Vamos compartilhar essa ideia. Agora, gente. Olha, cheguei do outro lado. Já vou fazer a mesma costurinha que eu fiz lá. Eu vou fazer desse lado de cá. Pegando só a alcinha de fora, tá? E vou seguir dessa forma. Até chegar aqui. Bom, cheguei aqui na pontinha. Tirei o marcador. E aí, lembrando que sempre que chegar numa pontinha dessas assim. Olha, a gente dá dois pontinhos. Para ficar bem justinho. Não alargar. Bom, esse bolsinho aqui já está pronto. Vamos continuar a nossa costura. Vou dar dois pontinhos aqui. Para ficar bem justinho. E não afrouxar. E agora, a gente continua na parte de baixo. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou passar o meu fio. Também por dentro dos pontinhos aqui, ó. Da extremidade. Aí, é só ir passando aqui por dentro. Olha, não tem dificuldade nenhuma não, viu, gente? Bem simplesinho assim. E vocês já assistiram o vídeo do jogo de suplá? Que eu ensinei. O último vídeo que eu fiz aqui do canal. Gente, esse vídeo está maravilhoso, tá? Eu ensino a fazer um jogo com 12 peças. Usando só um novelo. Super econômico. E ainda sobra, tá? Dá para fazer para vender e ganhar um bom dinheiro. Ó, cheguei aqui na pontinha. Tá vendo? E vou... E dou os dois pontinhos, como eu falei para vocês. Para não afrouxar. Agora, a gente tem três camadas para costurar, viu? Desse lado aqui, ó. Uma que está dobradinha. E uma que tem uma ponta. Então, a gente tem que fazer tudo bonitinho para não ficar um trabalho grosseiro, ó. Tá vendo aqui? Eu vou pegar aqui no início todas as duas alcinhas para ficar bem presinho. Duas de lá e duas de cá. E agora, a gente vai pegar só uma alcinha. Sempre a de fora de lá. E essa aqui, ó. Que fica no meio. Como é uma parte que está dobrada, a gente pega só a do meio. Então, eu venho, ó. Pega uma alcinha externa. E do lado de cá, eu pego essa aqui do meio. Tá vendo? Esse nozinho aqui. Ó, uma externa e uma aqui do meio. E vou seguir assim. Vou costurando dessa forma. Então, cada lado aqui tem uma diferença, né? Esse aqui, que são três partes. Tem essa diferençazinha aqui para fazer a costura, para não ficar um trabalho mal feito. A parte de baixo também tem uma diferença. Tá vendo aqui, ó. São três partes abertas. Já é diferente também. Então, olha. Eu pego. Vou pegar uma alcinha somente. Deixa eu ajeitar aqui. A alcinha externa. Daqui da ponta. No meio, eu pego duas alcinhas. E na outra ponta, só a alcinha externa. Só isso que muda aqui. Não vou passar por cima o fio, tá? Eu vou fazer a costura de vai e volta. Que aí fica mais bonitinho, olha. Fui para lá. E agora eu volto de lá para cá. Pegando a alcinha de fora. As duas do meio. E de cá, de fora também. E vou fazendo assim. Vai e volta até chegar lá no final. Agora eu vou costurar essa lateral da mesma forma que eu costurei a outra lateral. Vou arrematar aqui o meu fio. E vou passar o fio para o lado avesso. O lado de dentro da carteirinha. E aqui por dentro, eu vou esconder esse fio entre os pontinhos. Então, eu passo aqui várias vezes. Aqui por dentro. Entre os pontos. Vamos fazer um acabamento bem feito, né? Ó. Aí eu pego, como ele é um fio, ele é quatro fios, esse barbante. Eu vou dividir ele em duas partes. Ó. Dois fios para um lado. Dois fios para o outro. Vou abrir aqui o barbante. Aí, uma duplinha dessa de fios eu coloco na agulha. Ando mais um pontinho aqui para frente. Pego os dois fios. Vou amarrar. Vou dar um nozinho. Então, eu passo aqui uma vez. E mais uma vez. Dou um nozinho, né? E aí, eu venho com ele, com esse mesmo fio que ainda está na agulha. E vou continuar escondendo ele para o lado de cá. Pego o outro fio. Pego o outro fio. Coloco na agulha. Vamos fazer um acabamento bem bonitinho, né? Um acabamento que a pessoa possa depois lavar a carteirinha dela. Ela não vai desfiar. Vai continuar bonitinha. Ó. Passei mais uns pontinhos para o lado de lá. Veja que ficou um para cada lado. Corto o excesso. E venho com essa colinha. Gente, essa é uma colinha universal que eu uso. Não sai na lavagem. Quer saber a marca? Me pergunte aqui nos comentários que eu falo para vocês. Como eu não estou sendo patrocinada, eu não vou divulgar a marca, tá bom? Então, vocês me perguntam que eu falo para vocês qual é, tá? Peguei aqui aquele outro fio do início do trabalho. Vou jogar ele lá para dentro. E vou fazer todo esse processo aí, ó. Vim para o lado avesso. Vou dividir o fio em duas partes também. Mesma coisa, tá? Eu divido aqui, ó. Jogo dois para lá, dois para cá. E vou fazer todo o processo. Pronto, gente. É isso aí a carteirinha. Agora falta colocar os botões. Você pode colocar botão de pressão. Você pode colocar o botão imã, como eu vou colocar. Esse meu é de costurar, que é o mais prático que tem. Eu comprei pela internet. Comprei na Shopee, gente. Vai lá na Shopee e visita a minha lojinha, viu? Eu comprei ele na Shopee, super barato. E é só costurar com agulha de costura comum, tá? E ele fica assim. Eu amei fazer essa carteirinha. Ela é muito rápida, muito econômica. Facílimo de fazer, gente. Olha que fofa. Não ocupa muito espaço. Dá para botar dinheiro também na parte do meio, né? E eu fiz também esse falso botão aqui. Ó. Que eu vou costurar ele bem aqui na frente. É um falso botãozinho. Se vocês quiserem aprender a fazer esse falso botão, ele é rapidinho. Fica bem legal, assim, para você colocar na frente da bolsa. Fica bem bonitinho. E você ainda pode transformar ele numa flor. Se quiser aprender, me fala aí que eu coloco um videozinho aqui bem rapidinho para vocês fazerem. Se não tiver, você pode pregar qualquer outro botão decorativo também, viu? Para ficar bem bonitinho aqui na frente, não ficar liso, né? Sem nada. Vai me contando aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem mais um modelinho de carteiras aqui, eu posso fazer para vocês. Umas maiores, super diferentes, com mais divisórias, mais bolsinhos. Essas são minhas redes sociais. Me sigam por lá. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.